Ei, tu! Chega-te mais! Ah, já estou a ver. Estás com medo? Porque eu sou o GRAND LOBO MAU! O vilão em todas as histórias! E este é o Kank! A menina tarântula, o Sr. Tubarão, o Sr. Piranha, o Sr. Víbora! Escutam-me? Escuto! Escuto! E somos os mausões! Está na hora do crime, fofo! Tubarão, destrai as pessoas! Posso improvisar? Tá, mas sem espalhafato, ok? É o padrão, bebê! Há aqui um médico, ou talvez dois seguranças que possam deixar o seu posto e ajudar-me! Nunca nos deram a oportunidade de sermos mais do que criminosos. Mas foi eu que nos calhou na rifa, por isso não há nada a fazer. Pé, deixe-me ajudá-la. Está bem, madame? Obrigada, amor. Que menino tão bom! O quê? O quê? O quê? O quê? Tudo bem, man? Tudo bem, já, já. Já pensaste como seria se o mundo não tivesse medo de nós? Nunca vai acontecer. Malta, vamos ser bonzinhos! Bateste-te com a cabeça? Vocês, vilões, têm um problema de imagem. Precisam de mudar de que isso vale. Sou criminoso. Lá se vai, eu respeito no bairro. Estou farto de ser um marginal. Se calhar não quer ser um... O quê? Um mau zero. Vais ter de escolher entre os teus amigos ou ser bom. Eles são os únicos amigos que já tive. Tens a oportunidade de escrever a tua própria história. O que é que tens a perder? Sei lá, a dignidade? Já, pois. Esse comboio já partiu há muito. Aquilo é um laboratório onde os porquinhos da Índia são cobaias. Eu vou salvá-los. Tu nunca te ofereces para nada. Vá lá, Vibro, abre! Calma. É uma porta complicada. Vibro! Ainda era salvá-los, não era comê-los. Bem, digamos que estão num lugar melhor. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Os mauzões. Brevemente.